Você pode nem imaginar, mas eu tenho certeza que você utiliza na prática algum serviço que se utiliza do pensamento Lean. Agora, como que o Lean Thinking ou o pensamento Lean faz com que os clientes fiquem mais satisfeitos? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Solta a vinheta, eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sandri e esse é o canal da CAI, onde a gente fala um pouquinho sobre liderança, projetos, melhoria contínua e Lean Six Sigma também. Antes de mais nada, antes de dar continuidade aqui nesse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir e compartilharem, porque isso nos ajuda muito a produzir conteúdos como esse daqui, tá? Então, em algum lugar aqui embaixo tem um botãozinho para vocês se inscreverem no nosso canal, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, e aí você pode compartilhar, curtir com os seus amigos também, beleza? Pessoal, Lean Thinking nada mais é do que a filosofia Lean, o pensamento Lean, desenvolvido, lapidado, trazido à tona lá pelo sistema Toyota de produção, Taishiono, outros profissionais que se tornaram extremamente famosos por aplicarem e darem resultado na prática com esse pensamento, vem sendo aplicado por grandes empresas. Só que algumas empresas não tão tradicionais assim também fazem o uso desse pensamento para tornar os clientes mais satisfeitos. E você me pergunta, Carlos, mas como assim o Lean vai tornar clientes mais satisfeitos? Vamos lá para o início, né? Vamos voltar para o início dessa história. O Lean é trabalhado, é voltado para redução de desperdícios, Ou seja, existem sete ou alguns profissionais defendem oito tipos de desperdícios que nós podemos identificar. Só que para o seu cliente, quando você identifica um desperdício como, por exemplo, um desperdício de espera, e você elimina esse desperdício na percepção do seu cliente, os ganhos são estrondosos, você consegue dar um resultado extremamente interessante. E para isso eu vou citar um exemplo muito clássico. Vou falar para vocês do Nubank e de um outro banco tradicional que vocês podem adotar. Pode ser Bradesco, Itaú e etc. Vocês podem perceber que para fazer uma transferência com esses aplicativos de bancos digitais, é muito mais rápido, é muito mais fácil do que você realizar uma transferência com os bancos tradicionais. Por quê? Exatamente porque esses bancos têm esse pensamento, nasceram a partir de um mínimo produto viável, e se utilizando do pensamento Lean, o que que no meu processo de transferência bancária, ou de fazer um Pix, por exemplo, o que que nesse processo é dispensável? Pô, então se eu tiver que toda vez selecionar o meu contato, eu vou deixar ali já claro quais são os principais contatos. Pô, se toda vez eu tiver que confirmar, ficar pegando autenticação, senha e etc., é um processo chato. Então a partir dali eu faço reconhecimento facial e já faço a minha transferência. Então esses bancos pegaram o processo como um todo e encurtaram, agilizaram o processo de transferência de dinheiro, e aí você consegue se sentir muito mais confortável em fazer isso, sem ter grandes atritos. Então essas empresas conseguem ter a filosofia de identificar o processo como um todo, fatiar o processo, remover aquilo que é desperdício, e aí você tem uma percepção de entrega maior, de valor. Mesma coisa, pessoal, se você for instalar um serviço na sua casa, você vai instalar um ar-condicionado, e aí o cara faz isso em meio período, deixa tudo limpo, é uma coisa. Se o cara faz isso demorado, demora 3, 4 dias, deixa o serviço completamente sujo, a casa suja, você tem uma outra percepção de valor sobre o serviço prestado. As melhores empresas, os melhores profissionais são esses. Pensem comigo, peguem um processo, fatiem esse processo em microetapas, identifiquem quais dessas etapas realmente são essenciais, aquelas que não forem essenciais, a gente vai eliminar, e aquelas que não podemos eliminar, mas não são essenciais, para a pessoa, por exemplo, mas sim para o negócio, eu vou tentar reduzir ao máximo, reduzir o atrito, e fazer com que ela seja executada o mais rápido possível. O pensamento Lean, aplicado no seu processo, pode fazer com que clientes, profissionais, empresa, saem 100% mais satisfeitos. satisfeitos. Pensa nisso, aplique na prática, olhe o processo, fatie, encontre os desperdícios, tenho certeza que vocês vão conseguir, dar grandes resultados. Eu vejo vocês no próximo encontro, até lá.